A expectativa para sábado agora está das melhores que eu já tive. Lutando em casa, eu gosto de lutar em casa, com o público ali, com a torcida a nosso favor. E lutando contra o americano, contra a galera de fora, não lutando contra o brasileiro, isso aí me deixa mais empolgado ainda. Então, treinei bem, treinei bastante motivado e acredito que sábado vamos dar mais um show aí, assim como foi no UFC Rio. Eu e o Gabriel, a gente faz tudo junto, a gente mora juntos. Desde quando nasceu, a gente nunca se separou, a gente mora junto ali. Então, quando a gente luta no mesmo card, é melhor, é um trabalho só, é um camp só. É minha mãe ali, faz uma dieta só, não precisa cozinhar para dois, ela cozinha para um, porque é a mesma comida dos dois, então, lutar com o Gabriel no mesmo card, para mim, tem sido bom. Na minha última luta, a gente não lutou no mesmo card. E logo após minha luta, eu já entrei em contato com o UFC, com o meu empresário, eu já falei que, se possível, colocar a gente até o fim da nossa carreira no mesmo card. Então, a minha mãe, cara, ela, minha mãe é casada hoje, o meu pai já faleceu, tem uns 12, 13 anos, mas eu nunca tive contato com o meu pai, entendeu? Eu, o meu pai mesmo é o meu irmão mais velho, o Odai Samurai, que é o nosso treinador hoje. Então, a minha mãe faz um papel, cara, que eleva o nosso nível lá em cima, né? Ela apoia, a gente não tem preocupação com nada, eu e o Gabriel dentro de casa, a minha mãe cuida de tudo, de alimentação, arrumar uma cama, cara. A minha mãe cuida de tudo, ela não deixa a gente fazer nada. Então, a minha mãe é muito importante, muito importante mesmo no que está acontecendo na minha vida. E, se aconteceu, foi por causa dela também, né? Então, eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe todos os dias. Ah, está sendo tudo muito novo, né? Tipo, a gente sonhava com o UFC, mas não tinha noção da dimensão que é o UFC, do tamanho que é o UFC, né? Então, depois que a gente chegou, que a gente está ainda, eu estou conhecendo coisas novas aqui dentro. Então, eu falei para o Gabriel, falei, cara, a gente tem que aproveitar o máximo, tem que aproveitar... Se der para lutar 10 vezes no ano, a gente vai lutar, porque somos novos, é uma carreira curta. Então, por esse lado, a gente está achando muito bom fazer a terceira luta agora. Poderia estar fazendo a quarta já, mas Deus sabe de todas as coisas, então vamos fazer a terceira luta aí. Ah, eu sou o tipo de cara que aprende mais com a derrota do que com a vitória, porque não foi a primeira vez que eu perdi, né? A minha última derrota tinha sido em 2011, eu perdi para o Renato Moicano. E, de lá para cá, eu passei a ter 11 vitórias seguidas, se eu não me engano, 9 anos sem perder. E eu acredito que contra o Benoit Sandeni foi apenas um dia ruim de trabalho, né? Não foi o meu dia, foi o dia dele. Ele não estava bem, não acordei bem e ele fez o trabalho dele. Aquilo ali não vai determinar o quão bom eu sou e não vai apagar já a minha história, né? E sábado eu vou provar isso mais uma vez, vou provar que o Ismael Marreta que estreou no Rio não tem nada a ver com o Ismael Marreta que lutou contra o Benoit Sandeni. Então, o Vic Pichel, cara, ele... É, eu não consegui ver muita coisa dele, é um cara que luta pouco, né? Já tem um ano e pouco que não luta e fez poucas lutas ali dentro do UFC, né? Apesar de ter 10 anos de UFC. Mas, é igual eu... Após a minha derrota, igual eu falei para você, eu aprendo muito com a derrota. Eu estou indo para fazer MMA, cara. Eu me preparei para... Se for para a luta ficar em cima, eu vou ficar. Se for preciso colocar para baixo, eu vou colocar. Então, eu estou pronto para todas as áreas. O que ele vir fazer não vai me pegar de surpresa, né? Eu me preparei para todas as áreas na luta. Ah, eu acredito que no primeiro minuto de luta ali eu vou encontrar a minha distância. Eu vou conseguir colocar meus golpes e o nocaute vai acontecer ali ainda no primeiro round. Ah, eu prefiro lutar aqui. Tipo, a torcida a favor, igual a minha mãe fala assim. Pois, mas é muito metida, aparecida. Ele gosta de ver o público lá gritando o nome dele. Então, eu me sinto... Isso me traz uma confiança maior e uma responsabilidade maior, né? Eu me solto mais na luta. Eu entrego mesmo ali tudo de mim dentro do octógono. Porque tem uma torcida lá de 10 mil, 15 mil pessoas gritando o meu nome. E eu não quero decepcionar. Então, eu vencendo agora sábado, cara. Eu venho conversando com o Gabriel falando que eu dei uma parada de ficar planejando as coisas. Eu quero fazer uma luta após uma luta, após uma luta. Mas, pensando bem, assim, eu vencendo nesse sábado, eu quero renovar meu contrato, né? Acima de tudo, renovar meu contrato e esperar o que o UFC tem pra mim, né? Eu não vou ficar pedindo mais nomes. O que eles mandarem, eu vou lutar. Então, é isso. Fala, galera. Sou Ismael Marreta. Vou estar lutando UFC São Paulo neste sábado. Quero convidar todo mundo pra estar ligado na tela do UFC Fight Pass. Fala, galera.